Eu gosto mais de jogar depois dos outros jogarem, que jogar primeiro, mas isso sou eu, não é? Nós sabemos que temos seis pontos de avanço, podemos ficar com mais, quando partimos para o jogo sabemos, podemos ficar em igualdade, portanto há sempre na minha cabeça um sentido mais positivo, não é? Se perderem, sei que vão melhorar, podemos melhorar, se não perderem, sei que pelo menos podemos ficar iguais.